A Ministra da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues, deslocou-se a paredes para o lançamento das primeiras pedras para a construção de dois centros escolares. A visita começou em Gândra, onde irá ser construída a escola EB1 e Jardim de Infância, com três salas para 75 alunos do pré-escolar e 16 salas para 385 alunos do primeiro ciclo. O centro escolar em Maurício terá três salas para 75 alunos do pré-escolar e 12 salas para 288 alunos do primeiro ciclo. Durante a sessão solene no auditório da Celera em Rebordosa, a Ministra respondeu às perguntas colocadas através da internet pelos alunos da escola EB1, Feira 3 de Baltar. Olá, eu sou a Catarina, tenho três anos na escola Feira 3 de Baltar e sou do primeiro ano. Eu vou dizer olá, eu sou a Ministra da Educação, já fiz a escola toda e tenho 50 anos. Senhora Ministra, quando é que, quando chego o meu meganais? Quero que chegue antes da Páscoa. Tenho muita pena não o ter trazido comigo, mas ele vai chegar antes da Páscoa. Senhora Ministra, quando ela estava desta escola, já havia computadores? Nem pensar. Havia umas réguas pretas e uns cadernos com linhas. Eu tive o meu primeiro computador, já tinha 30 anos, era um espectro. Estás a ver como o mundo andou devagarinho. No discurso, Maria de Lourdes Rodrigues abordou temas como o encerramento de escolas, o alargamento de competências das autarquias e a modernização tecnológica. A Ministra referiu por várias vezes ser absolutamente essencial o trabalho articulado e a metodologia de confiança entre o Ministério da Educação e as autarquias. Um entendimento de que as políticas educativas são políticas sociais que, em proximidade, permitem servir melhor, permitem ganhos de eficiência, ganhos de eficácia também. E é esse o nosso objetivo, é um trabalho articulado, um trabalho de confiança, para que as populações possam ter mais e melhor educação. Para a Ministra, Paredes é hoje o paradigma do que se está a fazer em prol da valorização do primeiro ciclo. O projeto educativo de Paredes é, para Celso Ferreira, a prova da vontade do município em preparar o futuro. O lançamento simbólico de duas escolas, mas que na verdade representa o lançamento de 14 escolas, porque é esse o número de escolas da primeira fase. Nós estamos a falar de um investimento de cerca de 50 milhões de euros e daqui por um ano e meio mais tardar, as nossas crianças terão as melhores escolas do mundo. Durante a sessão, foram ainda assinados os compromissos de compartilhação entre o Ministério da Educação e o Município de Paredes para a construção dos centros escolares de Baltar, Bitarães e da nova EB23 de Paredes.